Fala galera beleza aí com vocês voltamos então com nossa série aqui de Minecraft do ponto onde paramos pessoal no último episódio do capítulo número 4 vamos dar continue a continuar a nossa série e aí estão gostando pessoal não esquece de deixar aquele like boladaço aí pessoal para poder ajudar o tio big bora lá vamos lá que temos aqui tantos livros estamos numa biblioteca é pode ter várias armadilhas e eu até que é bacana e cheio de encantamentos cara vamos olhar essas estandes é estandes o cubismo crafting for news revised a collector's guide to precious gems colecionou de pedras none of these are enchanting books how to train your smile the various uses of moushroom stew com nem consegui ler faça analogia volume 24 and these seem to be enchanting books either e vamos acelerations aqui velho humm tô muito afim não ruben tá tá fazendo o que meu filho tá perto da churrasqueira não fique perto da não é perigo eu falei fique longe da lava eu avisei também viu ele ficou meio bola mas é verdade meu querido fica perto aí tem um buraco aqui é isso olívia eu acho que tem um redstone over here redstone looks like a circuit we probably just need a lever to power too bad i don't have one yeah no lever no functioning circuit no louco cara vamos ver o que que a gente pode fazer a gente tem que criar então uma alavanca né ah vamos ver se a gente não encontra algo dentro da dentro do baú olha aí meu filho que tem é olha que tem que ter abrido velho abra esse baú aí mano busca aí algo que a gente consiga placa de madeira isso pode ser útil deixa eu ver se a gente consegue criar alguma coisa aqui na mesa de criação gravetos vamos fazer alguns gravetos aí então ver se eu consigo aqui recriar rapidão ué mas aí só tem um o louco porque eu não tô conseguindo criar mas eu não tô criando é porque se tem um só eu tenho que procurar mais né como é que sai agora eu tô conseguindo sair do menu aqui deveria dar pra criar aqui e não consigo criar infelizmente não dá pra criar não dá pra criar pergulho é ele não tá criando então eu só tenho uma pedra só e mesmo assim ele nunca não tá deixando eu criar e nem quer sair também eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada ah deixa eu ver aqui direito ó agora tá com dois ó e perceba agora tem dois aqui foi que deu por quê não entendi eu não entendi agora vai ó louco vamos fazer a outra receita aí então se eu não me engano é a pedra embaixo graveto em cima ah ok uma alavanca é mais aí vocês viram que o jogo tava bugado o jogo tava bugado e eu não entendi o porquê e eu quase entro em pânico e o cara tava ficando doido aí puxa a alavanca aí bora vamos ver o que esse saco faz aí vai puxa a alavanca vai um passagem secreta o louco o rapaz é rapaz é são são bem legais ok let's go pessoal vamos explorando as passagens secreta uma armadilha ah não velho fechou o caminho da nossa volta e fez com que a gente se separasse dos nossos amigos a gente vai descer então toma cuidado pode ter mais armadilhas no meio caminho wow o que é tudo isso incrível é incrível ele eles são mantidos em um lugar mantidos em um lugar mantidos em que? mantidos em um lugar mantidos de ordem da perna o que? ah as histórias que posso contar sobre essas adchecas E aí Eu não vejo nenhum livro de Enchantment, mas talvez por lá Ah, fechado, claro, tem que ter alguma forma de abrir Eu acho que essas são paredes de gás Esses gás teus são muito difíceis de encontrar Você não sabe a parte disso Foi a nossa primeira missão oficial como Ordem da Estão Nós lutamos esses gás por horas E essas teus eram nossa recompensa Uau Jixi, o que você está fazendo? Uh, tomando esse item muito legal, raro Nós talvez precisamos para deslocar essa porta Hum, muito bem, apenas se preocupe com isso Toma cuidado, não vai estragar não, pelo amor Oh, veja? Vocês viram? Isso é tipo um dispositivo que faz com que talvez a porta abra Temos aí um gelo compactado, vamos pegá-lo Então, onde veio esse gelo de gás? Ah, nós nos trouxemos de gás de gás de gás de gás de gás de gás Magnus deslizou tantas vezes que a nossa loucura nos deixou calma Depois disso, nós sabíamos que estávamos prontos para enfrentar o Ender Dragon Uh, frio e deslizante Eu acho que eu tenho que pegar todos esses itens Para fazer fragmento Prismarine Estes são cristais Prismarine Você só pode pegar estes dentro da água, certo? Precisamente Nós quase saímos fora do oxigênio para pegar estes Eligard tinha que usar um saco de gás de gás Só para pegar um pouco extra de gás Nós usamos a maioria destas para criar uma lãterna de gás Isto é tudo o que resta Prismarine 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 Tá, resta este Big Nelson aqui no meio que é a Lanterna do Mar Vamos pegá-la Esta é a Lanterna do Mar Ah, a mesma mesma que a Ordem construiu todos esses anos atrás Uh, nós fomos tão verdes na época E então Parece apenas tão brilhante como no dia em que nós fizemos Uma Lanterna do Mar Eu acho que agora a porta abre Não, ainda falta o Big Nelson aqui no meio Que é o ovo de dragão, cara Isto é o ovo de dragão real? Ah, alas, sim A única coisa que resta De nossa final aventura juntos Não tem jeito que eu deixo isto por trás Eu acho que com isto a porta vai passar em secreta ou então a armadeira Ah, ah, um hopper Por que o Ivor está escondendo um hopper na sua baixa? Uh, um hopper Um um Quase tens de� aqui Como uma luta com o ovo de dragão foi a última aventura mas aí eles não falaram a sequência dos demais aí eu vou ter que sair me arriscando eu acho que a lanterna é do mês a esse esse estilo aqui e esse que vamos ver tá estão na hora é que eu caraca vai dar trabalho e se por aqui não para aí tá errado não tá errado como é que eu sei quem é o primeiro quem é o último aí essa é a parte difícil meu irmãozinho essa é a parte difícil você saber quem vai aonde eu será que já tá tudo numa ordem certa e eu tô viajando cara eu ver aqui pessoal ok let's try again tá deixa eu ver como é que eu faço deixa eu seguir essa ordem que o jogo mesmo me passa mas eu acho que que não é velho o louco tá diferente pode ser que esteja certo agora hein o meu meu a e se eu colocar aqui fica a mesma coisa a mesma coisa eu acho que esse que é o primeiro é a lágrima é um gelo compactado e aí não sei cara não sei eu o ovo é o último última aventura prismarino um gelo compacto da lanterna o gelo e esse aqui ae the best profissional player big boss mas como no mundo você sabia qual ordem para colocar eles? há 120 combinações possíveis oh bem você sabe mais ou menos bem como você descobriu isso bom trabalho jesse você sabe que eu geralmente dou Ivor um tempo difícil mas por tudo que ele complaina o seu tempo com o ordem claramente significou um ótimo para ele e sim pensei que assim por qualquer forma vamos pegar que o livro de encantamentos vamos pegar os livros de encantamentos esses livros de encantamentos são as estrelas, os ender dragons e eles estão felizes na briga dos ender cristais uau eu sempre perguntei como era sem mais para sair não tem saída o que a gente faz cara Hum, interessante. O Ruben está ali, que é na dele. Eu pressi todos os quatro, mas ele não está fazendo nada. Sorin, o que deveria ser essa coisa? Parece ser um homagê para a nossa batalha com o Ender Dragon. Apesar da sua angústia, Ivory nunca parou de ser fome de nós. Ele era uma grande parte do nosso time, depois de tudo. Estou perdendo algo aqui, Sorin. E eu tenho a sensação que o key pode ser fechado na sua cabeça. Eu tenho um key fechado na minha cabeça? O que eu estou dizendo é que eu acho que você precisa me contar sobre a batalha do Ender Dragon. Oh! Ah, se apenas você estivesse lá. Foi uma luta para os anos. Nós passamos semanas preparando para a nossa maior batalha com o Ender Dragon. A flecha? A flecha? A lança? A flecha? Só a meia! Gabriel entrega a sua famosa flecha-lança TNT Nós nos tornamos herói E, na verdade, legendas O maior que o mundo já conheceu Foi absolutamente incrível Eles não chamaram-nos o Ordem da Estona por nada E essa história vai me ajudar a resolver esse puzzle Então, Soren rode o dragão, hein? Arco e arco, grandes armas Isso é Redstone Um Redstone Eu não vi nenhum momento falando sobre Redstone Agora eu tô confuso Ah, eu vou apertar aqui, pode ser que esteja errado Mas agora o TNT Foi o que a... Eu lembro que ele falou do TNT naquela hora Agora vamos lá para a espada Aquele Redstone ali tá me confundindo, cara Eu apertou todas as quatro, mas ele não faz nada Hum... Redstone fez a zoeira Parece que a flecha e a lança são um só Vambora aí, vai Ok Ah, o Ruben Será que o Ruben sabe a sequência? TNT Ah... Ah... Redstone... Redstone será que é o último? Não... Acho que a espada sempre foi o último Eu vou tentar do Redstone aqui A última coisa que ele fez foi dar aquela pequena cutucada lá com a espada? Pode ter feito... Não sei, cara Ah... Há outra porta? De... De... De profissional aqui, respeite ele, né? Que é... Nordeste, né? E aí, Rubens, meu querido Ruben, você sabe o que fazer aqui? Ah... Ah... Bem... Foi valeu a peça Tá, abri a porta, mas ainda não consigo ter acesso A porta eu não entendi nada Sorin, me conte a história de novo Não, não me conte não Ah... Eu não acredito que você vai contar aquela história toda Desculpa, talvez a... Short version, dessa vez? Bem... Tudo bem Eu destruí um crystal com meu bote A próxima usando uma TNT A terceira usando o cano de TNT A terceira usando o cano de Elagard A terceira usando o cano de Elagard A terceira usando o dragão A terceira usando o dragão E aí Gabriel pôte-a morto com a espada Como foi isso? Boa Obrigado É, mas aí eu consegui abrir a porta, mas eu não acho a porta A porta será que é do lado de cá? A porta é do lado de lá, mas eu não consigo ter acesso a porta Olha lá O que que tá errado aqui? Ah, opa Hey Ruben, dê-me um boost, por favor? Ah, tem uma alavanca ali, velho Isso faz muito sentido Agora sim! Você fez isso! Aqui está o livro Graças ao porco Espera, não são esses cristais? Tipo, os realistas? Não, eles não podem ser Não você Isso é impossível Eu não poderia ter esses em um bote em Tartland Certo, Soren? Eles os mantaram Quem, na verdade, os mantou? Ele me olhou no olho e pediu O que vocês mataram? Soren, você disse que destruir esses cristais era o clave para derrotar o dragão Ender É mentira, velho Você matou o dragão Ender, certo? Jesse, isso não é... Isso não é o que parece A nossa história, a história É, 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 é basicamente verdade Eu sinto, eu sinto É mentira, velho O que foi que realmente aconteceu lá? Conta a verdade Vocês não mataram o dragão, velho Vocês não mataram o dragão, velho Nós derrotamos o Ender Mas não foi exatamente como eu disse Como não exatamente? Vamos ver quem derrotou o IVA Mas... Nós não mataram o dragão Ah... Então derrotou ele, não eliminou ele Nós não lutaram Então o que você fez com ele? Nós não fizemos nada Nós usamos aquele bloco de defesa Nós não tínhamos ninguém Mas com a sua ajuda Nós nos tornamos mais fortes E rápido Nós poderíamos fazer muito mais Ai, como foi a luta real Os outros não tinham ideia do que eu estava fazendo Mas o mais que eu a usava O mais que eu a usava O mais que nós voltamos a depender Ah, estou ligado Eu pensei que era só tão longo Se alguém encontraria Eu concocti um plano Eu usaria o bloco de comando Para brinquir o Ender Dragon Out of existence Segurando nosso status como legendas Para sempre Nós nos disseramos ao mundo Nós derrotamos um dragão E o resto É história Por que você faz isso? Você mentiu Mesmo com seus amigos Tudo que eu posso dizer Eu... Eu era um fulho Então, eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Sorin Como você poderia? Eu, Sorin Quanto tempo vocês estão estando lá? Longo suficiente que eles ouviram a toda coisa Então, nós somos liadores Todos nós Você não pensou que você poderia manter o segredo para sempre, ou você, Sorin? A verdade sobra, não é? Isso é por isso que você deixou o ordem? Porque Sorin mentiu? Porque... Eles todos fizeram Sorin, Gabriel, Magnus, Elagard Eles decidiram manter isso um segredo Mas e qual era o mal em guardar o segredo? Eu não estou entendendo Não eliminaram o dragão Não era... Não era o importante que era eliminar Em intercâmbio para todos os nossos segredos Eu não tenho tecnicamente nunca contei a ninguém Jesse descobriu a verdade em seu próprio Então, essa coisa toda O que você descobriu Tudo foi para ensinar o ordem uma leitura? Para ensinar o mundo uma leitura Para mostrar a quem é o ordem realmente Liadores, colegas E agora? Eles sabem Você sabe, eu meio que me enganço a você agora Sim, bem Você não foi o primeiro Ninguém nunca parece apreciar minhas intenções Isso pode ter algo a ver com o modo casual Em que você desligou o Armageddon É, os meios não justificam Sim, obviamente Os meios Eu não sabia Que acabamos com três dessas coisas E ele colocar um monstro para destruir o mundo Não justifica nada disso Bem, eles são E enquanto sentimos ao redor Falando sobre o seu ordem desfuncional de liadores Essas coisas ainda estão lá Estão destruindo o mundo Jesse está certo Destruindo o bloco de command É tudo o que mais importa Quanto é irônico Que a melhor coisa que o bloco de command nos deu Foi a verdade Para destruir Espere-nos a poesia Não é a sua força forte Eu tive esse livro há anos Essa coisa melhor funcionar Porque se não Você não precisa dizer Seguem-me Eu vou mostrar Ivor? Estou desculpa Em sobre tudo Sim, bem Não importa Agora Pegue alguns ingredientes E crafte uma arma Eu vou mostrar como Enchantá-la Vamos ver qual é a mesa de criação Temos uma bigorna E temos baú Vamos pegar itens de um baú primeiro Vamos ver Tem um monte de coisa de crafting E... Diamantes Aí sim Aí sim Aí eu não sei A bigorna faz o que? Primeiro aumenta o baú Depois a mesa para criar a arma E depois a bigorna para deixar mais forte Eu não tenho tanto certeza Ah, vamos ver aqui Vamos pegar ele aqui Noob jogando Minecraft É assim É a melhor série Ah, aquilo aqui para construir Ah, eu não sei se eu queria Talvez eu possa criar uma outra espada Uma espada Ah, eu quero Ah, eu quero Eu não quero Eu quero um... Não Eu quero um... Um... Eu quero um... Espera até que você tenha encantoado Vamos encantá-lo agora Vamos ver o que esse livro encantoado é feito Hum... Vamos ver aqui Vamos pegar a espada Encanta sua espada E vamos colocar o livro do Encantamento do outro lado Oh, louco O que é isso? 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 Isso deveria fazer o trabalho bem Mas se você está lutando com esses monstros de frente Você vai querer melhor a arma também Deixe-me olhar de novo Eu tenho 8 diferentes setas para escolher E acredite-me, eles são todos excelentes Você não vai ficar errado Qualquer que você escolhe Ah, eu posso escolher uma dessas assim? Oh, louco Qual é a coisa que eu escolhi? Meu Deus do céu, velho Meu Deus Eu não sei, cara Ah, eu acho que eu vou ficar com essa azul aqui, velho O que vocês acham? O que vocês escolheriam, velho? Ah, eu não sei qual é a diferença de cada uma, mano Ah, eu vou com essa daqui Ah, eu não consigo selecionar Oxi! Meu Deus, velho Eu chamo essa daqui O escudo do infinito O escudo do infinito No momento porque ela é infinitamente incrível Mas não me falou nada, velho Olha Ah Veneno de dragão Fingiria apavorado Fingiria apavorado Beleza E essa? Espera aí Essa primeira aqui Vamos olhar ela Escudo estrela O que que ela faz? Oh, louco Essa é interessante, hein É uma defesa Ai, tem essa primeira aqui, oh, louco Essa é a doida Essa é a doida Golias Dourado Não, vamos olhar essa vermelha E até agora eu acho que eu vou ficar com a primeira Ela que é da Adamantio A folha do Redstone A folha do Redstone Eu vou fazer praticamente Não, mas eu vou com Eu vou com a primeira Obter a primeira Porque Adamantio Vai ser uma homenagem a Wolverine, cara Wolverine lá As... Todo As garras do Wolverine Os ossos do Wolverine É todo feito de Adamantio, cara Vamos lá Vamos colocar a roupa aqui Oh, louco, mano Brabíssimo agora Com a espada de diamante Encantada E com a minha Armadura de Adamantio Uau Nossa Eu nem sabia que ela ia fazer igual Eu fiz junto com ela Ola Oh, louco Oh, louco Eu fiz junto com ela De que ela ia fazer igual Tchau, tchau.